Fala minha pedra, Rashid K. na área, oficina dedicada a veículos Renault. Antes de tudo, pedir a você que entra no meu canal, se inscreve, Rashid Renault, paixão à francesa, e deixa o like lá, os vídeos são sempre para dicas mecânicos, entusiastas e apaixonados por Renault, tá bom? Velho Clio Olho de Mosca, de 99 até 2002, barra 3, certo? Tá aí, ó. 1.0, 16 válvulas, o primeiro modelo, aquele que não dá para ver o corpo de borboleta, porque fica interno aqui, com a velha central 5NR, que fica aqui por trás, tá bom? Uma dica na colocação das bobinas. A dúvida, qual bobina instalar? A que tem os cabos fixos ou a que tem a flex, que os cabos separam? As duas podem ser instaladas, tanto nesse modelo como no modelo mais novo, tá bom? Mas existe uma diferença na sequência dos cabos, e é essa diferença que a gente vai passar para vocês. Nesse modelo aqui, ó, certo? Que já está no carro, que é semelhante a esse aqui, existe uma sequência de ligação, e vamos considerar, vamos considerar que o primeiro cilindro é o da frente, nos veículos franceses é o contrário, tá? Mas vamos considerar que o primeiro cilindro é esse aqui, 1, 2, 3, 4. A sequência de ligação para a bobina com os cabos fixos, tá vendo lá? Quando você não vem aqui, olha, quando não tem aqui aquele nomezinho, aquelas letrinhas, né, os números indicando a sequência, grava aí, olha, bobina fixa, sequência de ligação, tá vendo lá? Assim como está aqui também, olha, 1, 2, 4, 3, ou seja, vem para cá, olha. 1, 2, esse aqui, olha, vai ligar no 4, e o último aqui, ó, no 3. E se a bobina for a que está instalada aqui? A gente vai funcionar para mostrar que funciona, tá bom? Se a bobina for essa aqui, a sequência, ela é linear. 1, 2, 3, 4, como está aqui, considerando, considerando que o da frente é o primeiro cilindro, tá? Só considerando, a gente sabe que na Renault, Peugeot, Citroën, o primeiro cilindro é sempre o do fundo, o da caixa de marcha, é esse aqui. Mas considerando para esse teste que o primeiro está aqui, então a ligação vem 1, 2, 3, 4. Uma dica, tá? Na própria bobina, vem cravada aqui a numeração, certo? Com a sequência. Mas se você pega uma bobina, como está aqui, um pouco maltratada, vindo de um sucatão, de um ferro velho, comprou de segunda mão, está um pouco apertado, e os numerozinhos sumiram lá, o nosso vídeo vai te ajudar. Funciona aí, Diego. Viu lá? Marcha lenta perfeita, está funcionando certinho, pode desligar. Ele está sem a tampa aqui, porque acabou de fazer uma limpezinha no sistema, a gente já vai colocar, tá? Não estranhe não, porque aqui é sem arranjo. Olha lá, famosa bobina flex que separa os cabos, a sequência, né? 1, 2, 3, 4, e ela está aqui. Agora eu vou tirar. Diego, você me dá uma força aqui, por favor. Vou tirar aqui, eu vou começar a puxar. Aí você desliga aqui a tomada, liga nela aí. Essa dica a gente agradece a Denison Silva, tá? Que foi mecânico também lá da Renault, junto com a gente, e já contribuiu com essa prática aí, porque nós pegamos essa bobina aqui, tá? E todo mundo é passivo de erro, tomou aqui um chocolate porque não tinha a sequência nos cabos. Aí detalhe, conseguimos uma bobina emprestada, que está aqui ainda com a sequência. Se você prestar atenção, vale essa dica também. Olha lá, 1, 2. Aí se você pegar o próximo cabo aqui, olha a curiosidade. Cadê, cadê, cadê? 4, olha, o terceiro de lá pra cá, você vai ligar no cilindro número 4 aqui. E o último no número 3, assim como está a sequência aqui, tá vendo lá? 1, 2, 4, 3. Vamos começar a ligar. Primeiro aqui, olha. Vai lá. Primeiro cilindro. O segundo, como manda lá? Não, está errado. Inverteu? Normal. Está sem script, sem roteiro. É vídeo na íntegra. Vamos lá, 1. Ligou. 2. Agora o próximo aqui, tá? É o 4. E isso vai ligar no último. E o último é o terceiro. Assim como diz lá a sequência, ó. Beleza? Motores D4D, 1.016. Dá partida lá, Diego, por gentileza. Isso aí é detalhe. Depois a gente vai deixar arrumado. A intenção é só passar a dica para a galera e logo depois arrumar tudo aí. Ok? Marcha lenta perfeita. Está vendo aí? Deu certo, né? Todo esse emaranhado vai ser corrigido. Vamos falar disso agora. Pode desligar aí. Olha, gente. Existem vantagens dessa bobina que separa os cabos, tá? Dessa aqui. Porque se houver algum problema na resistência dos cabos, se algum cabo partir, você pode comprar só o conjunto de cabos. E detalhe, eles vêm num tamanho maior para que possam ser instalados nesse motor mais antigo, tá? E você pode também comprar. É um pouco mais caro, né? Porque você vai comprar os dois. Se precisar comprar os dois, fica mais caro. Essa daqui é um pouco mais barata. No entanto, costuma muito dar problema na ponta, aqui, certo? Dos cachimbos. Os isolantes de borracha costumam a sair do lugar e ela costuma a quebrar. Quebrar mesmo. Partir. Depois aí dos seus 20 mil, 30 mil. Muito calor. Funcionando entre 95 a 110 graus. Não tem plástico que suporte, né? Então, cada um com sua vantagem. Essa vantagem no preço. Detalhe, se um só cabo desse quebrar, você é obrigado a trocar toda a bobina. Já a flex aqui, você tem a vantagem de trocar só os cabos, caso venha a partir a bobina. Tá bom? Ou caso venha a partir um dos cabos, ou se quebrar, ou romper, ou dar defeito na resistência. Então, tá aí. Velho Clio, com motor de primeira geração 1.016 D4D. Central 5NR, de duas tomadas, a bonitinha que fica aqui no fundo. Borboleta interna. E a diferença aí da instalação das bobinas e a sequência de ligação. Esse carro aqui estava com problema na vedação da marcha lenta. Nós fizemos algumas vedações aqui, como vocês estão vendo, para fazer um isolamento. Acertar as entradas de ar falsa. Está quase pronto. E esse é um assunto para o próximo vídeo. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Rachidicá, Aracajú Sergipe, paixão à francesa. Deixe seu like, tá bom? Conto com você. Valeu. Fui.